No capítulo desta quinta-feira, na novela Poliana Moça, pronta para o mochilão, Raquel se despede de Brenda. Davi vai até a porta da escola e observa os filhos felizes com os amigos e entende o motivo deles não quererem ir embora da cidade. André muda de ideia de última hora e decide viajar com Raquel. Com a casa só para Brenda, Jeff decide morar junto com a esposa. Gleice é surpreendida pelos moradores da comunidade, elogiando e ovacionando seu trabalho na porta do CLL. Francisco diz que deseja passar mais tempo com Ruth e a pede em namoro. Ela fala que se deu bem logo de cara e que nenhuma experiência foi como essa. Ruth aceita. Helena continua desprezando o pai. Durval comenta com Formiga que pensa em fechar as portas da padaria. Glória recebe uma visita na mansão. Luke 2 encontra com Tânia na cadeia. Olha e simplifique. Obrigado.